Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um dos principais problemas da mulher brasileira, além do preconceito, dos atos de violência doméstica, das diferenças de remuneração em relação aos homens que ocupam a mesma função, trabalham na mesma atividade, é a reduzida participação das mulheres na representação parlamentar. Hoje, elas são apenas aí por volta de 10% de todos os deputados e senadores e também nas câmaras de vereadores, nas assembleias, etc. Mesmo assim, no dia 8 de março, há o que comemorar. A deputada Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, está aqui com a gente e fala um pouco desses avanços. Deputada, queria só voltar um pouquinho, falar dessa questão da representação. A opinião da senhora, o que poderia ser feito para fazer com que as mulheres participassem mais da vida parlamentar brasileira, ocupassem mais espaço nesse universo? O senhor já registrou? É muito insignificante o número de mulheres na Câmara, nas câmaras municipais, todas as camadas da atuação política. Vejamos, por exemplo, eu sou de um Estado que tem uma tradição libertária e Pernambuco até hoje só teve, não teve nunca uma senadora. Só teve quatro deputadas, até eu. Então, foi a Ana Raiz, que tem por trás um nome de um homem grande. Miguel Raiz. É. A Cristina Tavares, que foi uma grande deputada. Ela era jornalista, trabalhou juntos aqui durante muitos anos. Fabulosa, ela. E a Luciana Santos, a presidente do PCdoB, ela é de Olinda. Ah, é? Ela foi prefeita, inclusive. Foi prefeita, mais de uma vez. E eu estou aqui, não fui eleita. Eu só estou aqui porque os ministros de Pernambuco foram deixando vagas e eu cheguei aqui. A senhora, como suplente, assumiu. Assumi. E o que se podia fazer? Eu acho que a coisa começa muito lá atrás. É uma coisa cultural, mulher não era para aprender a ler, mulher não votava. Eram todos esses nãos na vida da gente. E quando alguém chegou a um posto desse, de participação política, era porque era filha de fulano, era esposa de Cicrano que não pôde se candidatar. Não por mérito próprio. Não por mérito próprio. Não era nunca escolhida a mulher porque ela desempenha na sociedade um papel interessante, confiável. Agora, deputada, mesmo assim, a gente, pouco antes aqui de iniciar o programa, a gente estava elencando aqui algumas conquistas importantes. Por exemplo, esse do direito da vítima, mulher, ser atendida por mulher nos casos de agressão. Parece uma sutileza, mas tem uma importância enorme. Enorme. Para nós isso é muito importante. Para os filhos da gente também, que vem as pessoas serem submetidas a constrangimento. Eu quero dizer que passa muito por nós termos entendido aqui na Câmara que precisávamos agir em bloco. Que a gente deixasse de lado os interesses partidários quando se tratasse de interesse da mulher e formássemos uma frente feminina. Então, do ano passado, de 2016 para cá, a gente tem forçado um pouco a barra para serem postos na mesa da presidência projetos oriundos das mulheres ou apresentados por homens que também têm sentimentos feministas. Estava vendo aqui um outro projeto importante, esse do prazo de vigência das bolsas de estudo em consequência de maternidade. Acontecia a maternidade, mulheres terminavam perdendo o direito às bolsas, tão duramente conquistadas às vezes. Pois é. Quando ela vai precisar muito mais de conforto para ela e para o neném. Então, essa foi uma grande vitória. Deputada, e esse projeto que foi aprovado, que virou lei, que proíbe as algemas nas mulheres no parto? Tem algo. Explique um pouquinho como é que é isso. São mulheres presidiárias? Presidiárias, é. E foram presas grávidas? Grávidas e vieram até o filho no hospital sob custódia da polícia ou na própria prisão. Então, isso é uma tortura. A mulher que está num momento tão sublime da vida dela, no entanto... Tem cometido lá o que foi cometido? O problema dela é outro. Naquela hora, ela está trazendo vida ao mundo, entre dores, e ela nem pode curtir a alegria da chegada dessa criança porque está ali com a visão das algemas. Esse projeto eu achei interessantíssimo. Tem uma natureza humanitária, no fundo, muito forte. Muitas vezes dizem, mas ela é uma vagabunda. Mas ali está chegando uma vida nova que talvez ela não queira para aquela criança aquilo que ela passou. Um outro projeto importante que foi aprovado, uma outra conquista, é esse que prevê o atendimento especial para as vítimas de violência doméstica. Que a senhora estava falando. No que consiste exatamente? Olha, há toda uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Por exemplo, em Pernambuco foram instalados vários equipamentos que dão uma certa segurança a ela, condição dela denunciar, condição dela ficar numa casa-abrigo sem que o opressor tenha acesso a ela. Porque ele pode voltar a agredir. Pois é. E aí, quando o senhor fala nisso, ele pode voltar a agredir, eu vou fazer referência a um projeto que eu coloquei logo que cheguei aqui, que ainda não andou. Eu coloquei um para o tratamento do agressor. Porque eu não creio que todo mundo faça por pura maldade o que a gente vê nas revistas. A senhora acredita que seja mais uma doença. Pode ser uma doença. E esse homem que vai ficar preso, segregado, lá no meio de malfeitores também... Ele vai piorar. Ele melhora? Então, quando ele sair, o que é que ele vai fazer? Vai matar outras. Infelizmente, muitas meninas imaturas vão lá nos encontros de intimidade com esses caras. E ainda arranjam outras crianças. Então, é notável que a gente tem de pensar se essa pessoa não teria condição de melhorar se tivesse uma assistência psicológica, se fosse introduzida em um trabalho, em uma iniciação a uma profissão, alguma coisa, e sair dali melhorado. Não piorado. No sentido da recuperação. E, por último, aqui na listinha que eu fiz aqui, tem esse que permite à mulher que elas possam atuar, as mulheres militares, possam atuar em combate e ter acesso até as patentes mais altas. Teremos, brevemente, uma generala no Brasil? Quem sabe? Nós vamos voltar para a Guerra da Independência e ver Maria Quitéria. Ela é entre os homens. Ela teve que se disfarçar de homem. Hoje, a Vita Feitosa, que também teve que se disfarçar de homem lá no Piauí para participar da Guerra do Paraguai. Ela estava sendo impedida, mas ela... Então, está provado que, fisicamente, elas podem, que elas pensam militarmente também e que podem ter ascensão nesse trabalho dentro das Forças Armadas, levando para lá, talvez, um pouco também mais de harmonia, de compreensão e tudo para o corpo de militares. Então, como eu disse, dá para comemorar, né? Dá para comemorar. Dá. Apesar de ainda ter muita conquista pela frente. Muita coisa para ser revista, para ser acionada. Esse ano passado, eu tinha feito um programa para mim de 15 em 15 dias que eu vou à minha cidade. De lá, eu ia em uma área fazendo pesquisa com as mulheres com quem eu me reunia, vendo qual era a situação delas, quais eram os aceios, as habilidades e tudo mais, para a gente ter uma atuação junto delas. E aproveitávamos esse tempo para dar um conteúdo político para elas, mostrar nossas fragilidades e nossos avanços. Pois não é que caiu em cima de mim uma parede lá de uma sorveteria no Recife, e eu quebrei o pé e passei o segundo trimestre todinho parada, sem poder fazer andar esse projeto que eu tinha tanto interesse em fazer funcionar. Mas eu estou voltando para Salgueiro agora, porque naturalmente meu titular vai voltar. Eu vou para casa e posso fazer isso nas comunidades eclesiais de base, nos grupos de mulheres, sem a pressão do tempo. Deputada Creuza Pereira, do PSP de Pernambuco, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo Dia da Mulher em seu nome. Queria, antes de encerrar, se permite, fazer uma homenagem a uma grande pernambucana, que nos deixou agora no dia 3 de fevereiro, Eduza Pereira, que foi a grande militante da causa feminina em Pernambuco, não só da causa feminina, mas da causa dos idosos. Os conselhos dos idosos em Pernambuco, quase todos foram fundados pela inspiração dela e a presença dela em cada município, explicando os direitos que um idoso pode ter, requerer das entidades públicas e também das famílias, acordando as famílias para o repositório de história que são os idosos de cada família. É, esses nomes precisam ser mais lembrados. Pois é. Deputada Creuza, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo Dia da Mulher. Obrigada. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto